E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, estamos aqui no R6, beleza? Estamos aqui hoje especialmente jogando com a partida da... Espenalte Snacks... Espenalte Snacks... Eu espero que seja gente que se pronuncie e vamos lá. Tô de fuso aqui, beleza? Explodi esses malucos aí. Não pode abrir mesmo. Droga, tem... Mute. Boa, Slade. Nossa, cara. Na hora que eu desviei, eu olhar. Vamos, 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 galera. Seguinte, agora eu tô de 2, hein? Opa. Eu vacilo ali, hein? Smoke. Nossa. Headshot. Nossa. Não tem tempo. Ahn... Nossa, mas também... Que pixel, hein, Meluza? Meu Deus do céu, mano. O cara vê o Doc vindo... Olha, olha a outra. Abriu... Minha nossa senhora. Abriu pixel pro cara vindo pra ter visão dela. Outro, vê o cara vindo, mano. E vai rastrear a pegada, cara. Estamos aqui com o mito. A lenda. Tá chanca, velho. Agora vamos nos defender. Nossa, aqui, né? Onde eu quebrei, né? Parece que é burro. Caraca, eu espotei minha posição. Pensei que tinha alguém ali. Quer dizer, eu acho que tem ainda, né? Na mosca. Ah, mas também o cara é burro, né, velho? O cara cai do teto, mano. Pensei que tem cara mirado nele. Come fogo aí. Caraca, velho. Toquei fogo. Onde está o Hulk, mano? Pô, foi mal o Hulk. Mas é um mula mesmo. Ainda bem que eu não matei o Hulk. Eu fui sem querer, mano. É que era pra tirar ali o bagulho sem querer. Passou. Direto. Fecha a porta, né, mano? Isso é educação. O bagulho aberto. É no andar de baixo. E aqui também na escada. Que tá dando de ouvir os passos. Mas eu... Acabei... Ih, morreu. Quem tá aqui? Nossa! 15 segundos left. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Os dois traem no norte do bombe. Boa! Baixeira vencida, mano. E aí, galera. Pô. Bora tá... Tá chancar geral aqui, hein. Caraca, mano. O cara tomou umas balinhas, hein, Lenny. Quase que ele morre, velho. Se ele não morrer, ele ficou por um triste. Isso, porque bala de... De... Da... Dessa arma do Tachanka, ela fere muito, velho. Ah! Puxa, mano. Boa! Duvido ele vir de novo, hein, velho. Eu não vou de novo, porque sabe como é que é, né, mano? Ele já vai tá tendo o spawn peek. Então já não adianta mais. Opa. Cadê o bagulho? Caraca. Quase, hein, nuke. Ô, nuke não. Nômade. Hum, hum. Nossa. Caraca. Pô, mas foi também foi muito desgraçado, né, mano? Contra uma Kog. Ah, mas também... Eu tomo o bar. O pixel ali também era bom. Caraca, mano. Tinha um cara bem ali, velho. Você viu, do Kayab? Tá de meio, do Kayab. Eu vou te dar um TK ainda, velho. Com moral, eu vou sair daqui. Tá atirando em mim. Ah, em mim não, né, o... Do Kayab. Maluca. Caralho. Confundiu o inimigo. Ah! Não, 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 não. Tá de sacanagem comigo, Kepka. Protegue-se a todos os custos. Ai, ai, mano. O que que essas coisas acontecem comigo, velho? O cara me matou em questão de segundos antes de aparecer a minha fumaça na frente dele, cara. Por poucos segundos a minha fumaça tinha aparecido. Ah, você é foda, viu? Já era. Pô, na moral, cara. Que azar, velho. Não, tá fechado. Tá fechado. Cair no próprio spawn pick é foda. Como é que você restrói a câmera, o bando de incompetente? Não já foi de base. Vou abrir aqui. É nóis. Vamos primeiro tacar um fuzilzinho. Bom, então, né. Eu imaginei isso. Mas, enfim, não achei que a janela estava quebrada, né. Na moral, é foda. Quer dizer, é questão de percepção, né. Eu pensei que, tipo, a janela estava quebrada a pedaços. Ele matou a Zofia e não estava tudo aberto. Eu pensei ainda de primeiro tacar o fuzil ou abrir primeiro. Sei lá, velho. É, já era. É foda. Eu não joguei muito, mas... Como a espera do vídeo, a gente vai jogar com a Spenalys. Eu joguei com todos os quatro. Tá. Chunk, Capcom, Fuzi e... Ih, mané, amigas, ok? Que, mano, é negócio de pronome neutro, né. Tô nele, não. E o fuzi e o glasses. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Leo. Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.